Provérbios 17, 22 está escrito Coração alegre ajuda a estarão, mas o espírito abatido seca os ossos Ânimo alegre faz florescer a saúde e não nos permite ser abatido pelas tentações mundanas É uma constante luta quando há sofrimento, mas não podemos nos deixar ser abatido pelos problemas diários Pois quando estamos abatidos, esquecemos de Deus e sabemos o que nossos olhos nos permitem ver Música 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 Música